Essa mulher quando cola na pele do cara Dispara uma coisa que não para Fere uma ferida que não cura, não sara Essa mulher quando tá na fissura do cara Fica a mil por hora, fica de cara Essa mulher cai de quatro, escancara E eu viro fera, viro arara, viro louco da cara Viro fera, viro arara, viro louco da cara Viro fera, viro arara, viro puto da cara Essa mulher quando tá na fissura do cara Fica a mil por hora, fica de cara Essa mulher cai de quatro, pede esmola Essa mulher quando esfola o couro do cara Esfola com gosto como o cara gosta Essa mulher quando encosta, dá-te o gosto E eu viro fera, viro arara, viro louco da cara Viro fera, viro arara, viro louco da cara Viro fera, viro arara, viro lucuto, lucuto da cara Amarambi Essa mulher quando cola na pele do cara Dispara uma coisa que não para Fere uma ferida que não cura, não sara Essa mulher quando tá na fissura do cara Fica a mil por hora, fica de cara Essa mulher que é de quatro, escancara E eu viro cara, viro arara, viro louco da cara Viro cara, viro arara, viro louco da cara Viro cara, viro arara, viro louco da cara Cai, 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 ca Cai, 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 ca Essa mulher quando tá na fissura do cara Fica a mil por hora, fica de cara Essa mulher cai de quatro, pé de esmola Essa mulher quando esfola o couro do cara Esfola com gosto como o cara gosta Essa mulher quando encosta, tá disposto E eu viro cara, viro arara, viro louco da cara E eu viro cara, viro arara, viro louco da cara E eu viro cara, viro arara, viro louco da cara Andalante, 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 andalante Amém.